O Trading Like a Pro apresenta TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve apostadores, apostadoras, traders, amantes do tênis. Está no ar a sexta edição do TênisCast, o seu podcast semanal de trading e apostas em tênis, um produto Trading Like a Pro. Eu sou o Rodrigo Gasparini e ao meu lado, como sempre, ele que é a grande referência em trading e apostas em tênis no Brasil, Thiago Meirelles. Deixou um pouquinho de trabalho, deixou de fazer trading para fazer o podcast, né, Thiagão? Seja bem-vindo. Fala, Rodrigão, tudo bem? É isso aí, cara, a gente precisa ter olhos em todos os cantos, né, e energia para todos. Essa vida de trader, de apostador não é fácil, como muita gente tenta vender aí que se ganha dinheiro sentado no sofá, pelo contrário. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito nesse sentido, que é a gente viver de apostas, viver de trading esportivo, é uma maneira muito difícil de se ter uma vida boa. É bem por aí. E olha, só cresce o projeto TênisCast, a cada semana vai aumentando o número de ouvintes, né, e do pessoal que entra em contato conosco pelas redes sociais do Trading Like a Pro. Orismar Siqueira, que é isso, Thiago? Time grande, parabéns, muito obrigado pela mensagem, Orismar. José Diogo, sempre brutal, valeu, José. O Fábio Finete, grande Thiago, vamos! E tem mais gente participando, né, Thiago? Tem, tem o Vinícius Guedes, deixou muito bom para a gente, grande Vinícius, obrigado pela audiência de sempre. E o Thalisson, o Thalisson Costa deixou um recado também. Tiago, tem algum curso, um acompanhamento para trader disponível? Tem sim, Thalisson. Estamos aqui em fase final de preparação do lançamento do meu curso de trading tênis. vai ser lançado agora, na primeira semana de agosto. E, aliás, já aproveito, né, Rodrigo, para dizer que está o link de inscrição no curso aqui embaixo, na descrição do agregador do podcast, ou dentro do YouTube, se está ouvindo pelo YouTube, está na descrição do vídeo também o link para se inscrever em primeira mão nessa lista aqui. Lembrando, é a lista prioritária, é uma lista exclusiva, e somente quem estiver nesta lista é que vai receber uma proposta, uma oferta fantástica de lançamento exclusiva deste nosso primeiro lançamento. Vou dar três recados para você. São três links, na verdade, que estão no seu agregador de podcast. Este que o Tiago acabou de comentar, e você entra na lista, que terá um desconto exclusivo e um desconto super especial no curso de trading em tênis do Trading Like a Pro. Ah, mas eu já quero começar a aprender, eu já quero, antes do curso, ter algum ensinamento. Tem também um link para você adquirir o e-book Os Segredos do Trading em Tênis, escrito pelo Tiago Meirelles. Ah, mas quero participar e ter mais acesso aos produtos Trading Like a Pro. Tem lá também para você o link para você entrar para o TLP Club e ser um membro da comunidade que mais cresce no Brasil, a Trading Like a Pro. Muito bem, Tiago, vamos então analisar os torneios que estão terminando nesta semana. Tivemos três torneios masculinos, os três 250, né? E o Porte, nos Estados Unidos, disputado na grama, o Mag na Croácia e Bastardi, na Suécia, disputados no Saibro. O que é que dá para resumir dessas três competições, Tiago? Olha, Rodrigão, no momento da nossa gravação ainda está torneio rolando, mas no lado da ATP é nada muito diferente do que a gente comentou aqui semana passada. Dois torneios de Saibro com jogadores especialistas do piso. São jogadores muito parelhos, né? Um nível muito parecido deles, ninguém de grande destaque. Talvez o Verdasco, um pouquinho acima, saiu na primeira rodada. O Fonini, da mesma forma, era o cabeça de chave lá, saiu machucado também. Então são torneios, apesar de ser 250, são torneios bem disputados, torneios que dá para a gente ter um pouco mais de confiança no que está acontecendo e na dedicação dos jogadores que lá estão. Da mesma maneira, Newport, como a gente previu, o clássico torneio de grama dos tempos antigos, com uma grama muito ralinha, que a bola pica muito baixo e realmente muito difícil de se jogar. E, claro, a gente vendo grandes sacadores chegando nas fases finais, o francês Humberto, o americano John Wisner, Sandgren, são os caras que realmente sacam muito forte e que têm vantagem nesse tipo de piso, como a gente comentou. E tivemos também dois torneios femininos, os dois WTA International em Lausanne, na Suíça, em Bucaresti, na Romênia, e os dois no Cybro, Thiago. A WTA é sempre um mundo à parte, todo mundo brinca, todo mundo que trabalha com isso sempre comenta que tem tanta coisa que acontece na WTA, que é só na WTA, né? Desde jogos que acontecem, que viram com resultados absolutamente inesperados, mesmo dentro daquele jogo, e até jogadoras que simplesmente têm uma variação de performance de uma semana para outra, de um torneio para outro, que é simplesmente inexplicável. E não foi diferente dessa semana, especialmente numa semana onde a gente acabou de sair de um grande slam, onde as jogadoras top estão descansando, chegam lá e não fazem muito bonito. A gente viu uma Sevastova apanhando quase na primeira rodada para ganhar, ganhou sofrendo, da Bogdan, e depois na segunda rodada já perdeu. A gente vê a Buzarnesco também, que sofreu na primeira rodada. Na verdade, ela teve um primeiro set que foi atropelada e, mais uma vez, WTA. Foi um jogo daqueles que foi 6-1 ou 6-0 para a Voeghele, e no segundo set, 6-0 e 6-1 para a Buzarnesco. Foi típico WTA, né? Mas na segunda rodada, acabou perdendo já também num jogo absolutamente louco para a francesa Ferro, que tomou 6-1 no primeiro set, recuperou um jogo que estava morto no segundo set e foi ganhar no terceiro. Ou seja, a WTA sempre apresenta surpresas. E em semanas como estas, precisamos ter ainda mais cuidado. E daqui a pouco, no quadro Aposta de Valor, o Thiago Meirelles vai dar uma dica para você sobre estas surpresas da WTA. Como é que dá para a gente ganhar dinheiro? Como é que dá para a gente aproveitar esse tipo de surpresa para colocar um dinheirinho no bolso? Este é o TênisCast, edição de número 6, TênisCast, um produto trading like a pro. Vamos começar com o Thiago Meirelles, analisando os torneios desta semana que se inicia. Thiago, são três torneios masculinos. ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, ATP 250 de Estado, na Suíça e 250 de Atlanta, nos Estados Unidos. Antes da gente entrar especificamente em cada torneio, são dois torneios de Saibro. Alemanha e Suíça são no Saibro, Estados Unidos é piso duro. Ainda temos tenistas no Saibro jogando e jogando a vela mesmo com esta proximidade da temporada de piso duro, Thiago? Com certeza, Rodrigo. A ATP tem, na minha opinião, e a gente sempre fala aqui, claro que a gente não quer ser dono da verdade, muito pelo contrário. E é por isso que eu tenho um gosto a mais pela ATP do que pela WTA. Eu vivo disso, então eu preciso trabalhar onde eu me sinto mais confortável e tenho mais segurança. E a ATP é, de fato, um circuito que me passa um pouco mais disso. Na ATP a gente vê claramente a diferença entre a especialidade dos pisos nos jogadores. Ou seja, jogadores são especialistas em quadra dura, jogadores que são especialistas no Saibro, jogadores que são especialistas em quadra coberta e em quadra de grama. E a gente consegue ver essa diferença bem grande. Então na WTA não tem especialista? Tem sim, claro que tem, cara. Tem jogadoras que preferem um piso do que outro? Claro que tem. Mas a diferença de performance, na minha opinião, não é tão marcante quanto a diferença de performance na ATP. Então, pega semanas como esta que está terminando, né? Que terminou. Mais esta que vai começar e mais a outra ainda. São três semanas pós o Wimbledon, onde tem alguns torneios de Saibro. São torneios onde o que acontece? Os jogadores do segundo escalão, vamos dizer assim, top 20 para cima, que tem no Saibro a sua especialidade, a sua superfície favorita, se dedicam demais nessas três semanas para fazer pontos no ranking. Por mais que seja um ATP 250, o cara que faz uma semifinal, uma final, o cara vai ganhar bastante pontos. Pontos que seria muito difícil de ele ganhar num ATP 500 ou até num ATP 1000, como vai ter agora alguns na sequência e até depois Grand Slam. Então, estes caras, e a gente fala de quem? Caras espanhóis, argentinos, italianos, são os caras que se dedicam muito nesses torneios. A ATP é muito mais consistente nesse aspecto. E na semana que vem, agora, que vai começar, acontece a mesma coisa, Rodrigo. E aí teremos dois torneios no Saibro. Vamos começar pelo maior, né? Vamos começar pelo ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. Torneio importante, tradicional. O que é que dá para a gente esperar desta competição, Tiagão? O torneio de Hamburgo é um torneio muito tradicional, realmente, como tu comentou, Rodrigo. Um ATP 500 que é jogado num estádio lindo em Hamburgo, um estádio com teto retrátil, na verdade, não é fechado. Ele tem um teto retrátil, cabe mais de 15 mil pessoas dentro do ginásio e é realmente fantástico. E é um torneio que, geralmente, desse ano não é diferente, traz caras quase do primeiro escalão, né? Claro que a gente considera a Nadal, Djokovic e Federer nem primeiro escalão. Eles são de outro planeta. Mas, depois desses caras, tem um primeiro escalão e, no segundo, então, esse é um torneio que já foi vencido pelo Nadal, já foi vencido pelo Fonini, né? Já foi vencido, surpreendentemente, pelo argentino Leonardo Maier duas vezes e fez final no ano passado também. Então, claramente, é um jogador que gosta de jogar lá. De novo, é um torneio muito importante porque é o último ATP 500 de Saibro da temporada. Então, é a chance desses caras, de Fonini, que vinha para defender título essa semana e perdeu na primeira rodada. Tem que defender ponto. Chechnato, mesma coisa. O team está voltando ao circuito. Faz tempo que não joga, né? Perdeu na primeira semana de Wimbledon ainda. Na primeira rodada, ele perdeu para o Gary. E aí, está parado há duas, três semanas. Vai vir jogar a Saibro, que é a superfície favorita. Mas está parado há muito tempo. Cuidado. Não dá para se atirar no time direto. Mas, realmente, é uma chave muito mais qualificada. Tu tem o Cuevas, de novo, tentando pegar ritmo. Perdeu para o Delbonis, num jogo totalmente atípico também. Estava ganhando, dominando, tomou a virada. E ele vem para jogar, um jogador de Saibro. Tu tem o Jerry e o Maier. O Jerry e o Maier são dois caras que estão jogando essa semana ainda. Então, não tenho certeza que vão chegar para o Hamburgo com toda a força, se é que vão chegar. Então, ele realmente é um torneio mais encorpado, Rodrigão. Bom, temos esse torneio encorpado, ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. E temos o ATP 250 de Stade, na Suíça, também no Saibro. O ATP 250 de Stade, ele tem uma característica bem interessante, Rodrigo. O Stade é uma cidade bem pequenininha, um vilarejo, praticamente, no sudoeste da Suíça. E ela está a 1.050 metros acima do mar. Pô, Thiago, e aí, o que tem a ver a altitude da cidade com o jogo de tênis? Opa, pera lá. A altitude significa, como a gente sabe, ar rarefeito. Mais rarefeito que é o nível do mar. Ar mais rarefeito, a bola anda mais. Ah, igual no futebol? Isso, igual no futebol. Quando os times vão jogar na Bolívia, os times vão jogar no Equador, na altitude, é a mesma coisa. Além do problema da falta de ar e da dificuldade em respirar e se adaptar, a bola anda muito mais rápido lá, a gente sabe. Os goleiros é que o digam. E aqui é a mesma coisa. Claro, os jogadores que jogam lá, eles chegam com um pouquinho mais de antecedência, tem tempo para se adaptar. E também não é tão alto assim que a falta de oxigênio chega a ser um problema. Mas a velocidade da bola, sim. Inclusive, no jogo de tênis, a velocidade da bola faz muita diferença, né? Ele é um torneio jogado no Cybro, mas com uma característica de bem rápido. E não é à toa que, se a gente olhar o histórico, os campeões são campeões com muita força. No ano passado, a gente viu o Berettini. O primeiro torneio do italiano Berettini foi quando, de fato, ele despontou para o circuito da ATP. A gente tem aí, pô, saudades do Belut. O Tomás Belut, brasileiro, foi duas vezes campeão em start. A gente tem o Fonini, o team campeão aí. Pablo Andúra, um espanhol que ainda roda pelo circuito, mas é um cara que bate muito forte na bola. Então, é um torneio que não dá para esperar muito aqueles jogos de Cybro com pontos intermináveis, tá? Pegar um sacador aí forte contra um jogador de troca de bola no Cybro, não vai achando que o cara pega um Diego Schwarzman, pega um Laiovitch, não vai achando que esses caras vão tomar conta porque a bola anda muito lá, Rodrigo. E para quem está no aplicativo Trading Like a Pro, para quem faz parte do TLP Club e tem acesso às estatísticas que o TLP Club fornece, tem tudo isso lá, né? Num torneio como este, por exemplo, tem lá acesso ao índice de aproveitamento de saque daquele determinado jogador, a velocidade daquele determinado piso, enfim, informações muito valiosas para trabalhar no live. A gente usa muito isso, Rodrigo. É fundamental a gente saber onde a gente está operando e onde a gente está apostando e colocando o nosso dinheiro. Então, essa é uma informação que a gente atualiza toda semana para todos os torneios que acontecem naquela semana. E ela é basicamente uma informação que vem da performance de confirmação e de quebra de serviço dos jogadores. Tênis Caste O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil Muito bem, falamos de Hamburgo na Alemanha, falamos sobre gestade na Suíça. É hora, então, de embarcarmos rumo à América. Vamos cruzar o oceano. É, chegou o mês de julho, já quase agosto. É o momento, Thiago, em que se abre a temporada norte-americana de tênis, a temporada de quadradura, começando com o ATP 250 da belíssima Atlanta. O pessoal da quadradura já está ali esperando para começar esse torneio e começar essa temporada nos Estados Unidos. É, o tênis voltando à sua normalidade. Passa aí quase três meses navegando entre saibro e grama. E agora a gente vai para o trecho de preparação para o último Grand Slam da temporada. E todo ele acontece na quadradura, né? E como tu bem disse, agora começa na ATP, na WTA ainda, na outra semana ainda, né? Mas realmente, é onde o tênis é o mais normal possível. É onde ele acontece na quadradura. O torneio de Atlanta é um torneio bem legal, um torneio bastante tradicional. É um torneio que acontece no entorno de um shopping center lá em Atlanta, onde são construídas quadras temporárias à volta do shopping. E é um torneio sempre, historicamente, dominado por americanos. Desde 2010, só ganhou um americano lá. O único estraga-prazer que passou por lá foi o glorioso Nick Irgis, um australiano maluco que em 2016 levou o título. Fora ele, só deu Marty Fish e John Isner, Rodrigo. Ou seja, é um torneio que favorece os sacadores. Não necessariamente os sacadores, Rodrigo. O que acontece é que é um torneio que inicia com uma chave muito fraca. Como a gente está comentando aqui, ainda estamos num período de transição. Alguns jogadores estão ainda em período de descanso. Outros jogadores, como a gente comentou, estão focando na temporada de Saibro, nesse mini-tour de Saibro, que é a especialidade dele. E os outros ainda estão meio que decidindo por onde e o que vão fazer da vida até começar a jogar tênis de novo. E o que acontece? Esses torneios nos Estados Unidos, e Atlanta é tipicamente um deles, é um torneio recheado de americanos. E nos Estados Unidos tem muito jogador bom, muito cara que joga challenge, muito cara que vem de universidade, e que até uma boa parte da carreira eles não saem para a Europa e para o resto do mundo. Eles jogam muito lá. Então, invariavelmente, acontece num torneio como esse, aparece um jogador novo, americano, que ninguém esperava nada, ou que a maioria das pessoas, o grande público que não acompanha e não conhece o dia a dia, não esperava, nunca tinha ouvido falar. Ano passado, por exemplo, quem fez a final com o Isner foi um outro americano, o Ryan Harrison, que é um penista razoável, mas que ele tem essa característica. Ele é um cara que praticamente só joga nos Estados Unidos. Raramente a gente vê o Harrison jogando na Europa e muito menos na Ásia. Agora, até o US Open é um cara, ele e muitos outros americanos, são caras que vão aparecer no torneio de Newport na grama. Mesma coisa, apareceu Tim, Tim Check, Fratangelo. Os caras são americanos que só jogam por lá, só gostam de jogar na terra do tio Sander. Este é o TênisCast, o seu podcast semanal de trading e apostas em tênis, um produto trading like a pro. Você fica à vontade para entrar em contato conosco, utilize as redes sociais do Trading Like a Pro. Você pode ir no site também, evidentemente, tradinglikeapro.com.br. Tem página no Facebook, Instagram, canal no YouTube. Enfim, são várias as maneiras para você entrar em contato com a equipe TLP. Tiago Meirelles, falamos dos torneios masculinos. Chegou a hora, então, dos torneios femininos. E, desta vez, com uma característica toda especial. Porque são dois torneios quase que inéditos no calendário da WTA. WTA International de Jurmala, na Letônia, e o WTA International de Palermo, na Itália. Eu disse quase inéditos porque o de Palermo já existiu, mas há muito tempo. Então, é um torneio que volta ao calendário. E aí, Tiago Meirelles? Não seria de bom tom da minha parte pedir para você avaliar esses torneios, mas, afinal de contas, não há qualquer registro histórico deles como base de pesquisa. Mas, quais são os cuidados? Quais são as situações em que o trader e o panter devem se apegar para esse tipo de competição, para a competição que é disputada pela primeira vez? E serão duas, de uma vez só, nesta semana, Tiago Meirelles. Realmente, uma situação bem particular. E, de novo, a WTA nos proporcionando fortes emoções. Nessa semana, realmente, os torneios foram bem complicados, com resultados bem estranhos. E a semana que vem agora, eu não ficaria muito animado em ver coisa boa acontecendo, não. A chave dos torneios está bem fraca, de muito baixa qualidade. E são dois torneios inéditos, como tu bem comentou. E dois torneios inéditos acontecendo exatamente na mesma semana, onde, ano passado, dois torneios inéditos também aconteceram no circuito e chegaram e já foram embora. Então, assim, para analisar isso, a gente não tem muito o que fazer. A gente não tem estatística para analisar como os jogos acontecem lá, a velocidade das quadras, se tem vencedor, jogador histórico, que geralmente ganha, que gosta de jogar lá e tem performances boas, etc. Não tem como. A única coisa, assim, técnica que a gente pode checar é quem foram as vencedoras dos torneios do ano passado, que tem pontos para defender agora. Ano passado, teve uma WTA de Moscou, no Saibro. Quem ganhou foi a Olga Danilovic, que fez uma baita semana, eu me lembro bem desse torneio. Foi onde apareceu a Potapova muito bem, apareceu a Danilovic muito bem. E a Potapova seguiu bem. A Danilovic meio que deu uma desaparecida. E teve também um torneio na China de quadradura, em Xianzi, que também foi dominado por chineses. Na China acontece muito que nem os Estados Unidos, eu comentei agora na ATP, Rodrigão. Muito cara local. Chegam os torneios da China, na Ásia, no último terço da temporada, e aparece jogador e jogadora chinesa de tudo que é lado e jogando bem. Mas, enfim, voltando para essa semana, a melhor coisa a se fazer é observar o quali, observar a primeira rodada, não tocar no mercado na primeira rodada, nesses dois torneios. Deixa ver quem está chegando. Quando a gente olha, por exemplo, o WTA de Palermo, jogado numa praia. Maravilhosa a cidade de Palermo. Quando a gente pensa nisso, eu falo, pô, será que esses caras, essas meninas estão indo lá pra ir pra praia, ou pra jogar? É complicado, eu realmente não sei te dizer. O que eu sei te dizer, Rodrigo, é que a única jogadora de grande expressão que está marcada pra jogar lá é Kiki Berth. Depois, está marcada pra jogar a Munchova, que fez agora um Wimbledon fantástico. Depois, Kuzmova e Zidancek. Zidancek decepcionou, desistiu na última hora do torneio em Bucaresti, machucada. Também não dá pra saber se está recuperado ou não. Realmente, assim, complicado. Chave fraca. Tem que esperar ver quem vai passar pelo quali. Tem que esperar quais são os confrontos da primeira rodada. E tem que ver o que acontece na primeira rodada pra ver quem está lá afim de ganhar ou não, Rodrigo. Vendo já na primeira rodada, é possível, inclusive, entender um pouco mais sobre a situação do piso, a situação do clima. Informações que também ninguém tem, até porque os torneios não foram disputados em outros anos. Exatamente. É exatamente isso. A gente vê, por exemplo, o torneio na Suécia, em Bastade, na ATP, essa semana. Um torneio que não tinha histórico de muito vento, mas é uma semana muito ventosa. Então, a gente não sabe como que é Palermo. É perto do litoral. Será que vai ter vento? Não vai ter? Será que o estádio é alto? Se passar uma brisa, ele vai dar um vento descontrolado dentro da quadra? Vai atrapalhar? Não vai atrapalhar? Não se sabe. Precisamos sentar na frente do computador e assistir. E aí a gente vai pra Letônia, é a mesma coisa. É Saibro também. São dois torneios de Saibro. Já é uma chave um pouquinho mais encorpada. Pra usar a mesma palavra que eu usei lá atrás. Sevastova. Poxa, Sevastova dessa semana em Bucaresti foi lamentável. Garcia, segunda rodada, perdão, em Lausanne. Sinyakova. Saznovic. Primeira rodada de Wimbledon caiu. Não sei. Realmente, como é que eu vou fazer uma previsão de um torneio desse? Difícil. Precisamos, de novo, sentar, acompanhar o Qualy. É importante acompanhar o Qualy. Pra ver quem são as jogadoras do Qualy que entram bem na chave. Aí tem muita oportunidade. A gente vai comentar ali na frente também. Jogadoras que vêm, passam pelo Qualy bem, chegam forte no torneio. E, geralmente, são as mais preparadas pra despontar favoritas na primeira rodada. E é pra isso que nós estamos aqui com este projeto TênisCast. Pra te trazer informação que vai te ajudar demais na hora da sua aposta, do seu trade. E até pra você que, eventualmente, não é um apostador, mas que gosta do tênis. apostar, fazer trading, não é simplesmente sentar em frente ao computador e, na base do achismo ou do conhecimento mínimo, tentar acertar aquela situação, tentar acertar aquela bet. Tiago Meirelles acaba de trazer uma série de informações sobre torneios que são inéditos no circuito feminino de tênis e que valem muito a pena. Se não valem, né, Tiago? Pra ganhar dinheiro, valem pra não perder dinheiro. E até fica aqui a dica de um vídeo que o Tiago Meirelles tem no YouTube do Trading Like a Pro explicando muito bem isso. E vale até falar um pouco sobre isso, Tiago. A melhor maneira de ganhar dinheiro no trading é exatamente não perdendo dinheiro. Perfeitamente, Rodrigo. Já discutimos isso muito no nosso grupo, nesse tempo que estamos juntos ali no TLP Club. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não se dão conta, né? Porque, assim, qual é a pergunta que eu disparado mais recebo em todos os ambientes, seja em ambientes de amigos, de conhecidos, ambientes desse, do próprio mercado, de pessoas que estão chegando, clientes que querem saber. A pergunta sempre é a mesma. Quanto que tu ganha, Tiago? Quanto que dá pra ganhar? Pra mim, a melhor resposta pra essa pergunta é a seguinte. Primeiro, antes de saber quanto tu vai ganhar, tu precisa saber quanto tu tá disposto a perder, certo? Porque ninguém, ninguém chega aqui e sai ganhando do dia pra noite. A gente perde e se não tiver cuidado, perde muito dinheiro antes de começar a ganhar se é que começa a ganhar. E quando é que isso vira de prejuízo pra lucro? Isso é o ponto principal desse vídeo que a gente comentou, Rodrigo, que tu bem lembrou. É o seguinte, a gente, e é o meu caso, é a minha experiência, eu acho que é a experiência de muita gente. Por isso que eu digo que é tão importante a gente anotar tudo que faz isso aqui, né? Saber onde a gente perde e a gente ganha. Pra que no momento que a gente identificar onde perde, o que a gente faz, para de fazer e continua ganhando só onde a gente já ganha. E naturalmente, aquela célula na nossa planilha, lá no Excel gloriosa do nosso controle, né? Sai do vermelho e fica verde. É simples. Quando a gente fala em gestão de banca, tem uma referência que eu gosto muito com relação àquelas pessoas que acham que quebrar banca faz parte. Fazer parte faz, né, Rodrigo? Mas a gente pode evitar, né? De preferência. De preferência. Então, eu gosto de comparar a banca de um trader ou de um apostador como o tanque de oxigênio de um mergulhador. Qual é a prioridade principal de um mergulhador quando ele está embaixo do mar, embaixo do rio, mergulhando? Seja por turismo, por lazer, ou seja, fazendo buscas profissionais. Prioridade número um dele é não acabar o oxigênio. Como é que ele não acaba o oxigênio? Economizando, verificando se não tem vazamento, não gastando mais do que deve, perfeito? Quando a gente vai para o nosso, traz aqui para o nosso mundo de trader e de trading de apostas, o nosso oxigênio é a nossa banca, cara. Então, não dá para a gente gastar mais oxigênio do que precisa. Como assim? Não dá para a gente botar mais dinheiro no mercado do que precisa e do que pode. Não dá para ter vazamento no oxigênio. O que é vazamento na nossa banca? É tu fazer brincadeirinha de aposta. Ah, vou dar um tirinho aqui, um tirinho aqui, um tirinho ali. Cara, tu vai juntando um tirinho aqui, um vazamentinho ali, quando tu vê a tua banca está caindo e está matando o lucro que tu está tendo. Como é que a gente economiza oxigênio, economiza na banca? É, ao invés de arriscar e fazer uma aposta extremamente arriscada, por exemplo, em torneios como estes desconhecidos, a gente simplesmente senta e olha. E não bota dinheiro onde a gente não tem certeza que tem valor, que a gente tem informação suficiente para fazer aposta. Não é a garantia do green, é simplesmente informação suficiente para que a gente tenha a segurança de colocar o nosso dinheiro ali, acreditando ser uma aposta de valor. Ponto. É por aí, Rodrigo. Chegou a hora, portanto, do nosso quadro Aposta de Valor aqui no Tênis Cast. Claro, já avisando os torneios da semana que vem. Estou pegando a caneta e o papel aqui para anotar tudo. Fala aí, Tiagão. Rodrigo, vamos lá. Como eu disse, na ATP a gente consegue fazer uma previsão um pouquinho mais estudada, um pouquinho mais consistente. Falando do ATP de Hamburgo, que foi por onde a gente começou, a gente tem o Basila Schvir, jogador da Georgia, para defender o título. Mas ele vem numa chave um pouquinho pesada. A gente tem o Dominic Thiem chegando. A gente tem o Fábio Fonini, eu não sei, não consegui descobrir qual foi a lesão que ele teve, que ele fez desistir do jogo. E quando é desistente, realmente é lesão. jogador raramente desiste quando não tem nada, talvez não seja tão grave. Mas era uma semana que ele tinha que defender ponto. Então, eu não acredito que ele tenha desistido por desistir. De qualquer maneira, se ele vem para jogar, ele vem para defender ponto. O mesmo caso do Chechnato, que deu azar e pegou um jogo muito complicado na primeira rodada em um MAG contra o BDN, que é um bom jogador no Saipo. Eu gostaria de ver o Chechnato indo bem nesse torneio. Eu acho que ele tem condições, está na hora de ele recuperar. E eu acho que é o cara que vai oferecer o maior valor com relação a ode, necessidade de defender ponto, qualidade de jogo. Obviamente, o time vai chegar como favorito. O Fonini não dá para apostar porque a gente tem essa questão da lesão. eu não vou fazer uma entrada nele para campeão. Eu gostaria do Jerry e do Maier, o argentino que já ganhou duas vezes fez final ano passado. Mas precisa ver o quão longe eles vão ir em um MAG na Croácia. Dois caras que eu deixaria em segundo plano. O meu primeiro plano seria o Chechnato aqui em Hamburgo. Quando a gente olha para Aguistad, a gente tem o Berettini, o italiano, vindo para defender título de novo. O jogador com melhor ranking, que provavelmente vai ser o cabeça de chave número um, é o espanhol Baltista Agu, com quem, inclusive, ele fez a final. Não duvido, inclusive é o saibro rápido em estado de altitude, faz com que o Agu, que não é um jogador de saibro, apesar de ser espanhol, se dá bem. E eu não duvido esses dois caras irem muito bem no torneio de novo. Quem eu acho que pode vir para jogar bem esse torneio, que acabou também dando um pouco de azar no chaveamento, na Suécia, em Bastadi, é o Verdasco. Preciso ver a odd dele, qualquer odd acima de 10, 12, acho que é uma boa entrada para fazer no Verdasco. Tem o Pella, que está marcado para jogar, mas a minha ficha aqui eu colocaria no Verdasco, Rodrigo. Legal, temos então as dicas para os dois torneios de saibro, estou querendo saber também de Atlanta, Tiagão, torneio de piso duro. Em Atlanta, tem o Isa, que é o grande campeão, mas eu certamente não consigo botar dinheiro no Isa, numa quadradura, um cara que está sofrendo com lesões e que se fizer até a final em Newport, já vai chegar com um tanque não tão cheio. Eu preciso ver a chave, preciso ver a odd, mas o cara que eu acho que pode fazer estrago nesse torneio, baseado em tudo aquilo que a gente comentou no começo do programa, é o americano Taylor Fritz, que é um cara que está fazendo uma temporada muito boa, é um dos raros americanos, a gente já comentou isso aqui também, que saiu dos Estados Unidos e foi fazer o tour inteiro da ATP pelo mundo, fez uma boa temporada de saibro, fez uma boa temporada de grama, ganhou jogos importantes e eu acho que ele volta para os Estados Unidos e eu acho que ele pode fazer um bom torneio aí. Obviamente eu não quero pegar uma odd dele abaixo de 10, para campeão a gente tem que pegar sempre no mínimo acima de 10 para valer a pena, mas eu acho que o Fritz é uma boa aposta para essa semana, rodando. Muito bem, e em relação aos torneios femininos, como a gente já falou, né Tiago, é claro que não dá para fazer grandes previsões por conta da ausência de dados referentes a esses torneios, são torneios inéditos no circuito, tanto o Jormala na Letônia quanto o Palermo na Itália, mas eu sei que você tem guardada na manga aí uma dica muito boa para quem ainda quer apostar nesses torneios com critério, com gestão de banca, mas tem uma situação que vale a pena ficar de olho, não tem não? Tem sim, Rodrigo. Mas falando sobre, só para ficar bem claro, sobre alguma sugestão para campeã essa semana, seria responsabilidade, leviano da minha parte, falar tudo aquilo que eu falei sobre gestão de banca e ter cuidado com o seu dinheiro e chegar aqui e largar uma sugestão para campeã em dois torneios que nunca aconteceram que a gente não tem a menor ideia de quais são as condições que vão aparecer para a gente. Por outro lado, a dica que eu quero trazer é a seguinte e que já funcionou essa semana em Bucarest e em Lausanne, que é o que eu comentei sobre prestar atenção com duas dicas, na verdade. Primeiro, prestar atenção nas jogadoras que vão fazer a rodada de quali, que geralmente começa no sábado. São dois jogos de qualificação desses torneios e é importante a gente acompanhar jogadoras que fazem jogos bons, que têm um alto percentual de confirmação de saque, que têm partidas relativamente, vamos lá, tranquilas ou que tenham vitórias consistentes. Por quê? São jogadoras que quando vão chegar na primeira rodada podem pegar jogadoras que em teoria são muito mais favoritas e o mercado, obviamente, respeita as favoritas, mas é justamente nesses torneios e nesta condição que a gente sempre tem que ter um pouco de cuidado e dá para o quê? Dá para fazer uma aposta na Zebra direto, dá para fazer uma aposta no Over Games ou no Over Sets, ou seja, um jogo para ser longo, um jogo acima de 20, 21 games, um jogo de 3 sets, ou dá para fazer ainda uma entrada no Handicap de Games a favor da jogadora que vem do quali que é a Zebra, e para explicar cada um desses cenários, o que pode acontecer? A gente entrar na Zebra, obviamente, a gente vai esperar a vitória da Zebra, odds aí acima de 2,50, 3. Se a gente entrar no total de games longo, o que pode acontecer? A Zebra pode ser tão boa que ela pode vir e ganhar o jogo em 2,0. Pode acontecer, tá? Nessa semana pode acontecer. Favorita chegou, não gostou muito da quadra, tomou uma lavada no primeiro set, pensou, quer saber, cara, eu vou-me embora por Tia Praia essa semana aqui e vou-me embora para os Estados Unidos me preparar para a quadradura. Pode? A outra entrada que eu também gosto bastante é entrar no handicap de games a favor da Zebra, porque a Zebra pode ganhar o primeiro set e ter um fôlego de games no bolso, tá? Vamos lá. Se a gente pegar uma favorita que não esteja muito afim de lutar para ganhar dois sets e jogar um três sets e ganhar a partida, ela pode facilitar o segundo set e perder de 2,0. Mas aí a gente não perde a aposta no over games, mas a gente ganha de handicap. São três cenários e a gente precisa avaliar que tipo de cenário a gente prevê nesse jogo. Jogadoras com histórico de ganhar, jogadoras com histórico de lutar, tipo a Sevastova que adora desistir e odeia lutar. Então, são os três cenários que a gente pode se aproveitar nessa condição de torneios enigmáticos, misteriosos, no interior da Itália e lá no interior da Letônia, Rodrigo. Pois é, nada misterioso é o TênisCast, um produto Trading Like a Pro. Você está gostando do TênisCast? Espero que sim. Então curta, compartilhe, conte para os amigos. Tem sugestão para o TênisCast? Manda para a gente pelas redes sociais do Trading Like a Pro. Manda pergunta para o Tiago, manda ideia de sugestão de falta, manda sua dúvida. Fique à vontade, você faz conosco o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Bolinha na Rede nas redes sociais Pois bem, chegou aquele momento em que o Tiago sempre dá uma dica sobre como buscar informação, como ter mais acesso a dados importantes neste universo do tênis. E agora fala para mim, tenho certeza que você, quem nunca, já tirou aquela foto para colocar no Instagram? Vai para a praia, tira aquela foto com a família, tira aquela foto da paisagem, daquele mar bonito, coloca na rede social do momento, que é o Instagram. Quer dizer então, Tiago, que isso não é só da gente, não é só de seres humanos normais, os super humanos que são os tenistas que estão a cada semana em uma cidade, em um país diferente e jogando em alto nível, eles também gostam desse negócio de se expor um pouquinho no Instagram ou até se expor muito em alguns casos. Apesar do Instagram não deixar a gente saber quem tem mais like do que quem agora, né Rodrigo, eles também são humanos que buscam compartilhar com o mundo o que fazem especialmente no tempo de folga, né? E essas duas, três semanas aí são, para muitos jogadores, são semanas realmente de folga, especialmente os lá do topo da elite. E neste caso tem uma utilidade muito grande o Instagram, que é acompanhar o perfil dos jogadores e a gente vê exatamente quem está descansando, quem está curtindo e quem está treinando e se preparando já. Eu costumo dizer que no Twitter eu busco informação de bastidor, informação sobre lesão, informação de quem está se preparando para o quê, informação de notícia, entrevista. E no Instagram eu busco direto, simplesmente seguir o perfil dos jogadores e das jogadoras de praticamente todos. É quase uma coisa meio chata, assim, porque eu passo o dia inteiro vendo tênis e chego para dar uma descansada, vou ver o que está acontecendo no Instagram e só o que aparece é tenista de todos os lados. Mas é importante porque, por exemplo, essa semana a gente viu muitas tenistas nas praias, né? Eles vão para essas praias para desítulos e tal e tu pensou, poxa, esse cara aqui está na praia agora, daqui dois dias ele vai ter que estar lá na Letônia para jogar? Será que ele vai chegar com toda essa fome? Não vai, né? Estão tirando fogo em Mônaco, no Principado, onde eu vi o Sverev essa semana. Ou seja, claro que o Sverev não está marcado, acho que até está marcado para jogar em Hamburgo. Então, assim, quando que ele chegou em Hamburgo, para treinar e tal? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Eu estou dando alguns exemplos aqui que estão me vindo na cabeça, mas a dica é a seguinte, acompanhem os jogadores pelo Instagram e prestem atenção no que cada um está fazendo. E prestem atenção, pô, o cara vai jogar amanhã, vai jogar daqui dois dias e o cara está a 500 quilômetros. Por exemplo, tem o Michel Sverev, o alemão, que é o Sverev mais velho, que é o canhoto, que é saque-vôleio, está jogando na grama lá nos Estados Unidos. E ele vai ter que terminar porque ele vai fazer duplas com o irmão lá em Hamburgo. Então, calma aí, até quando ele vai em Newport? Ou, pelo contrário, será que ele vai se esforçar tanto em Newport se ele vai ter que jogar um jogo na Alemanha com o irmão dele em duplas na terra dele? Então, tem os dois lados, percebe, Rodrigo? A gente tem que ficar ligado e, como eu sempre digo, o jogo de tênis não acontece só dentro da quadra. TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Esta edição número 6 do TênisCast vai chegando ao fim, sempre agradecendo a sua audiência, o seu carinho com a equipe Trading Like a Pro. Tiago Meirelles, muito obrigado mais uma vez pelos ensinamentos. As dicas estão anotadas. Não perder dinheiro é sempre mais importante do que ganhar dinheiro. Acho que este é o grande ensinamento que você nos deixa no TênisCast número 6. Bom trabalho, bons greens e até a próxima edição. Uma grande honra, Rodrigo. Muito feliz de ter essa audiência com a gente e de ter cada vez mais gente nos acompanhando e nos solicitando dicas e sugestões. Isso quer dizer que a troca de informações está de fato acontecendo e esse sempre foi o nosso grande objetivo, ajudar quem está querendo de fato ter sucesso nessa caminhada, Rodrigo. Grande abraço, até semana que vem. Até semana que vem. Fica a dica, hein? Hashtag, fica a dica, acompanha as redes sociais do Trade Like a Pro. O Tiago está sempre postando dia a dia informações muito úteis sobre os torneios que estão em andamento. Valeu, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, curte, compartilhe, conte aos amigos. Este projeto está decolando, já é a sexta edição deste primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Vamos crescer cada vez mais esta comunidade de apostadores em tênis em língua portuguesa. A gente se encontra na próxima edição do nosso Tênis Cast. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Até lá. O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição. Tênis Cast.